Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E meu, muita gente tá me pedindo a série do Saroto, eu vou fazer ela, vou fazer ela, podem ficar tranquilos Mas meu, eu tenho que saber se você realmente quer, eu sei que esse mundo a gente já pediu que realmente quer a série Mas eu quero saber através dos likes, galerinha, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, eu faço uma série do Saroto logo, em breve Porque tem que fazer mapa, fazer roteiro, fazer tudo que vai acontecer na série, tá ligado? Antes da série ser feita, tem tipo, tudo um roteiro, tá ligado, galera, pra ser feito Então se você quer, mano, deixa o like que eu vou começar a trabalhar nessa ideia, mano Mas tem que bater 15 mil likes nesse vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo aí, manda pro seu amigo, pra sua amiga Se quer dar um, manda pra dois amigos, mano, a gente consegue bater essa meta muito rápido Então mandem eles se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, com o like, com o frito, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu não tive nenhuma notícia do Saroto ainda, será que ele tá bem? Eu só sabia que a Sakura ia cuidar dele Ai, meu Deus do céu, eu sabia que eu não devia ter ensinado esse modo pra ele Eu sabia, eu sabia, eu sabia, e agora se ele morrer a culpa vai ser toda minha Eu quis ensinar esse modo pra ele Por que que eu fui fazer isso? Ai, agora o que eu faço, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso achar um... Toque, toque Toque, toque Cadê você? Tio Sasuke? Toque, toque Você tá na porta? Não, não é possível isso Eu tô te enganando, é só um clone meu Ai, cadê você? Tô aqui em cima Ai, desce aqui logo, aqui embaixo Pera aí, só um pouquinho, só deixa eu colocar aqui uma coisa, beleza, tudo bem Ah, oi Ah, você entrou pela porta sem quebrar nada dessa vez? É que eu prometi pra você, né? Ah, isso é muito bom Tá, mas agora não importa essa porta Como tá o saldo do Sasuke? Por favor, fala que ele tá bem Fala que ele tá vivo Ai Ai, não Ele tá vivo, ele tá vivo, calma Ele tá vivo, só que ele tá em cama, infelizmente Mas o que aconteceu com ele? A Sakura cuidou dele? Lembra que eu falei que eu tinha que dar muita comida pro corpo dele? Que o corpo dele era muito forte Por causa que tem que ficar mais forte ainda Por causa da idade? Sim, eu lembro Então Já que a gente usou muito chakra Esses dias com ele Acabou forçando demais o corpo dele Entendeu? Pra idade Eu sabia que eu não devia ter ensinado esse modo pra ele Eu sou um pai horrível, meu Deus do céu Calma, calma A Sakura tá lá, Sakura tá lá, tá? Tudo bem Mas ele vai ficar vivo? Ele vai ficar tudo bem com ele? Vai, mas só que vai demorar um pouco pra ele se recuperar, entendeu? Ah, mas eu acho que eu tenho uma... Eu sei por que ele perdeu tanto chakra também, tio Sasuke Por quê? Aquele chão... Ai, você não tava aqui na luta Mas aquele chão que o Kawaki fez Era um chão... sei lá Parecia uma... não era uma lava, sabe? Parecia uma coisa que pegava chakra, não sei Pera aí, não era o mesmo que o Saruto fez aquele dia? Sim, exatamente, como aquele negócio Então será que o Saruto tem conexão com aquele mundo então também mesmo? Eu acho que sim, tio Sasuke, mas uma coisa A gente vai ter que ensinar o Saruto a controlar esse novo modo dele Porque o corpo dele é muito pequeno, ele não aguenta tanto chakra no corpo dele Verdade, né? Verdade Você lembra? Tipo, quando o meu pai era criança, por exemplo Ele não usava o chakra da Kurama, né? Porque ele era uma criança, ele só usava o chakra dele, né? Sim, mas ele... tipo, o problema... o Saruto, ele consegue... ele tem facilidade de aprender as coisas, entendeu? Sim, mas esse é o problema Se ele continuava usando esse modo, até uma hora que ele ia acabar todo o chakra dele, ele vai acabar morrendo Ele não pode toda hora Sim, talvez às vezes a qualidade dele ia acabar se transformando num... um defeito Porque ele ia aprender rápido, muito rápido, sabe? Esse... esse modo E eu sou mais velho que ele, eu sou muito mais velho, então eu consigo controlar esse modo É como... como eu posso falar, que nem quando você enche um balão muito rápido, que ele pode estourar Ou quando você enche ele devagar, né? Sim, exatamente, tipo, igual eu, eu consigo ficar nesse modo azul tranquilamente Porque eu sou mais velho, eu tenho mais experiência que ele, sabe? Uhum, eu entendo Então a gente vai ter que explicar pra ele como ele vai fazer certinho, sabe, tio Sasuke? Ele não pode entrar nesse modo a qualquer hora, a gente vai ter que ensinar tudo isso pra ele Eu espero que ele ouça a gente, né? Ai, eu... eu espero Tá aí... E eu... você já viu a besta que tem dentro dele? Você chegou a ver? Não, mas eu senti uma coisa diferente da Kurama nele Será que... é a Júbia? Alguma coisa do tipo? Não sei, mas a Kurama que tem dentro dele é diferente, se tiver Kurama Ai, meu Deus do céu, é muita coisa pra minha cabeça, mas tá, tudo bem E... tio Sasuke Hã? É... lembra que eu falei que ele iria com a gente? Que ele iria aprender esse modo pra ir com a gente naquela dimensão? Porque é mais fácil dele abrir a dimensão? Sim A gente vai ter que ir sem ele Realmente a gente vai ter que ir sem ele Você sabe por quê? Ai, eu sei por quê Por que que você acha que é? Você tá sentindo, né? Também é a mesma coisa que eu, né? Sim, você tá sentindo a minha cabeça do meu pai se esgotando cada vez mais, né? Sim, isso mesmo Eu treinei meu olho, eu falei pra você, né? Então a gente vai ter que ir pra lá, eu e você E eu vou ter que abrir... eu vou ter que mandar a gente pra lá, então, antes O que que você tá fazendo? Calma, eu tô concentrando aqui Será que se eu e você juntar os nossos poderes oculares a gente consegue ir pra lá mais fácil, tio Sasuke? Talvez, eu não sei, mas agora eu estou muito mais forte que antes, entendeu? Então vem aqui fora, vamos tentar, vamos tentar Faz o seguinte, então pra gente ver se é seguro aquele lugar, você lembra daquele lugar, né? Sim, eu lembro, eu lembro Então vamos fazer o seguinte Você tenta transportar esse chão aqui pra lá, então, pra ver, primeiro Então vai, deixa eu me concentrar Aquela dimensão do Kawaki, igual ele fez aquelas casas da vila Você trouxe de volta, Bolto, você consegue, você consegue Concentra Vai, Bolte! Consegui Você conseguiu, muito bem, muito bem, muito bem Eu consegui levar, mas será que eu consigo trazer de volta também? Verdade, né? Porque se a gente for e não voltar, vai ser inútil, gente Sim, sim, então Então vai, vou tentar de volta Pera, 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 pera Mas e se tiver lá e tiver aquele, aquele, aquele coisa estranha lá? Que coisa estranha? Lembra lá que suga o chakra? Ai, é verdade, mas a gente vai ter que tomar cuidado então De novo, eu vou poder usar todo o nosso modo lá Então toma cuidado, tá, vai lá, traz, traz de volta Meu Deus, Boruto, o que que é isso? Boruto É essa mesma coisa, tio Sasuke Meu Deus, é o mesmo chão que estava aqui agora há pouco Não pisa nisso, se você pisar nisso a gente vai ter sérios problemas Será que isso aqui tá infestado lá disso aqui? Eu acho que sim, tio Sasuke Então segura em mim, vamos pra aquela dimensão de salvar o meu pai Antes que ele... Pera aí, mas tira isso aqui antes, tem que tirar isso aqui daqui Vai, tira de novo disso aqui Muito bem Meu Deus Imagina se um morador cai nisso aqui Isso é verdade Será que eu consigo trazer o chão de volta? Não sei, porque eu acho que aquele chão que tu trouxe ali Era eu mesmo, só que se misturou com aquele, daquela outra dimensão Ai meu Deus, depois eu tenho que fazer isso daqui de novo então Que o meu pai vai me matar Tá, então segura em mim Você não tem o poder da areia, tudo, da pedra? Sim, sim, é mais fácil Segura em mim, que a gente vai ter que ser um saroto agora Mas a gente tem que tomar cuidado A dimensão que a gente tá aí na dimensão do Kawaki Toma cuidado Vai, vamos pra lá Conseguimos, Sasuke Ah, que nojento O que? Olha o chão Ai, que lugar é esse Cuidado Fiquei com olhos abertos Tudo asqueroso Que lugar asqueroso Meu Deus, a gente tá dentro de uma boca, tio Sasuke Cuidado Meu Deus Meu Deus, que lugar é esse Meu Deus, olha ele na frente Buruto, olha aí esse lago Ai, meu Deus Cuidado, não cai nisso Se a gente cair a gente já era, tio Sasuke Tem outro material Tem outro tipo de líquido ali, ó Parece que ele é parecido com esse ali, ó Meu Deus, que dimensão é essa que a gente veio parar, tio Sasuke Ah, o chão é muito quente Ai, é verdade, cuidado Caramba Meu Deus, será que meu pai tá aqui todo esse tempo? Meu Deus, então o Naruto tá sobrevivendo muito bem aqui, hein Caraca Como que ele tá comendo? O que que ele tá comendo, será? Sei Meu Deus Meu Deus, por que que tem um... Ah, não Ele desapareceu Não, ele voltou Por que que ele tá ali, tio Sasuke? Meu Deus do céu Cuidado Ah, não Não relam nesse negócio de vermelho Senão a gente vai acabar morrendo Ai, a gente vai ter que derrotar isso Ai, meu Deus do céu Tem caveira aqui, tio Sasuke Olha isso Ah Ai, meu Deus do céu Que lugar mais esquisito é esse? Tá, tá Bonuto, você consegue lutar com ele enquanto eu fico aqui atrás pra ver se vai vindo inimigo por aqui? Ai, eu consigo, eu consigo, eu consigo Meu Deus, parece que ele não toma dano, tio Sasuke Tem que ir no lugar certo Olha isso Que que tá acontecendo? Olha isso, parece que ele... Meu Deus, ele... Ele não toma dano, tio Sasuke Ah, não Mentira Ele não toma dano, olha isso Usa essa sharingan, tio Sasuke Usa esse negócio Por que que ele ficou menor? Meu Deus Eu acho que ele tá concentrando todo o poder Vai, vai, vai Ai, agora ele tá atacando Ai, meu Deus do céu Agora ele veio pra cima Meu Deus do céu Tio Sasuke, cuidado Cuidado, ele é forte Eu já fiz isso antes Eu já vi isso em Konoha uma vez Então foi o Kawaki mesmo que mandou isso pra Konoha Eu lembro daquela vez Não Não lembro Não, não Shidori Meu Deus do céu Vamos derrotar ele, tio Sasuke Meu Deus do céu Por que que ele tá aqui nessa dimensão? O que que será que tem aqui nessa dimensão? Meu Deus do céu E como que meu pai não derrotou isso? Não é só você, Boruto, vai ficar forte, tá? E como que meu pai não derrotou isso, tio Sasuke? Ai, eu não sei Eu acho que o Naruto tá sendo drenado, eu acho Ai, meu Deus do céu Cuidado Ai Ai, que bicho forte Meu Deus Tio Sasuke, ele suga a chacra Cuidado 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 Meu Deus Cuidado pra não usar todo o seu poder nele Vou usar meu poder oculto nele Vai, vai, vai Poder oculto Vai, tio Sasuke Meu Deus do céu Esse bicho é forte Meu Deus do céu Nem usando meu poder oculto Ai, eu consegui Consegui Pronto, a gente conseguiu derrotar Meu Deus O que que aconteceu aqui? O que que ele é? Tio Sasuke Ele é muito forte Por causa que eu tava treinando muito, muito em segredo Vocês nem sabiam E esse bicho é muito forte Eu não ia ficar pra trás, né? De vocês, né? Tio Sasuke, olha aqui O que? Olha onde a gente veio Olha Onde a gente tava A boca daquele negócio É muito assustador Olha isso Que lugar mais estranho Cheio de coisas Estranhas Meu Deus do céu Esse fogo vermelho aqui Será que é a mesma propriedade Daquele líquido? Deixa eu ver Ai, não, não, não Ele é, ele é, ele é? É, ele me segurou o chakra Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ver essa casinha aqui Tem uma casa Meu Deus Deixa eu ver Que lugar mais assustador Tio Sasuke Olha isso Tem uma caveira aqui Meu Deus do céu Como que meu pai sobreviveu aqui tanto tempo? Que flores são essas? Eu não sei Mas eu não vou relar nisso Cuidado Pode ser venenoso isso Meu Deus Tem até uma poção aqui estranha Não rela nisso A gente só veio aqui salvar meu pai Vamos logo Tá O lugar é esse? Esse aqui é o próprio inferno? Eu não sei Isso daqui parece É a dimensão do Kawaki A minha pelo menos não é Olha aquele Olha lá na frente Meu Deus É um inscrito gigante Meu Deus Tem até um reino ali Tio Sasuke Será que aquilo lá se mexe? Eu espero que não Senão você vai ter que usar Suicidando pra derrotar ele Tem até um reino aqui Tio Sasuke Olha isso Olha isso São caveiras gigantes Meu Deus do céu Como existe um lugar desse no mundo? Isso aqui é em outra dimensão Boruto Essa aqui é a dimensão do Kawaki Meu Deus Como uma pessoa pode ser tão assim Velho Pode ser tão ruim Eu vou naquele esqueleto Não ele deve estar ali meu pai Não é possível Eu tô sentindo o chakra dele aqui Eu tô sentindo o pongo de chakra Que ele ainda tem Eu sinto uma pressão forte Maligna aqui dentro Meu Deus Que lugar assustador Ainda bem que eu não trouxe o Saru Daqui do Sasuke Olha as paredes São do material horrível Meu Deus do céu Que tipo de lava será essa? Não sei Mas ela é diferente das outras Meu Deus Caramba Que gigante Cuidado, cuidado Pode ter algum lugar Não toca nisso aqui Dá choque Por que? Ai meu Deus do céu Eu não vou relar Eu não vou relar Ai, 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 ai Tá Onde que será que ele pode estar Tio Sasuke? Aonde? 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 Não sei Caramba Tem uma coisa ali no meio Não, não, não O que isso se mexe Não sei também O que que é isso aqui? Eu não sei Eu não vou relar Ah O que? Ah, pensei que tava dando alguma coisa Mas não é nada demais Ai meu Deus Meu Deus Isso daqui é um buraco Meu Deus Isso daqui é um buraco negro Tipo Sasuke Não, não é não Ufa Tá Aonde que meu pai pode estar? Eu tô sentindo a presença dele aqui em algum lugar Meu Deus Achei ele, Sasuke Achei, 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 achei Achei Meu Deus Pera, o Kawaki não tá aqui? Não, ele não tá aqui Meu Deus Pai Naruto Pai Naruto Ele não tá conversando com a gente, tio Sasuke Ele não tá conversando Eu sinto uma pulsação fraca nele Ai Sakura, cadê você nessa hora? A gente vai ter que levar ele pra vila A gente vai ter que levar ele pra vila, tio Sasuke Vai, 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 vai Toca em mim, toca em mim Vai Vai, 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 vamos 3, 2, 1 e AAAAAAAA